Música Gente, vocês tem noção que a gente vai se ver semana que vem, tipo depois de um ano? Eu estou muito ansiosa para ver vocês e abraçar, tô morrendo de saudades Gente, eu também, mas estou mais ansiosa para pisar na NSU Parece um sonho, velho, e eu não estou nem um pouco preparada para ver o Gabriel Ué, amiga, o que aconteceu entre vocês? Eu e o Nicolas também não estamos falando, mas eu estou bem segura com isso, sabe? E vocês também não sabem, eu e a Bruna meio que terminamos sem pé e cabeça Acho que foi pela morte do pai dela, ela acabou se afastando de mim Enfim, gente, vamos deixar para resolver as pendências pessoalmente Agora é um ano novo e novas coisas para focar Tem razão, ainda mais com a oportunidade da NSU, não podemos desperdiçar Estou disposto a tudo, vai ser choque de monstro, meu amor E eu hate isso começar porque eu acho assim E eu acho que o hacemos agora, vai ser para fazer o nhiều I'm over power It's all over you I'm over power When you think that I'm over you I'm over power Ai mãe, semana que eu já tô indo pra NSU Tô com tanta dor no coração que você vai ficar aqui sozinha Sabe o que vamos fazer? Vamos aproveitar essa semana inteira Pra matar a saudade Você sabe que eu tô muito feliz por você, meu filho Essa casa linda que você me deu Realizou meu maior sonho de ter minha casa própria Senti tanta força dessa casa Que você nem imagina Eu vou ter que amadurecer ainda mais Porque eu vou ter que lidar com situações que só misericórdia Mas eu venho aqui nas férias Sempre, ok? Falando em férias, filho Seu pai vai voltar No começo do ano que vem Ele diz que tá morrendo de saudade E não vê a hora de voltar pra casa Finalmente Ano passado eu nem pude falar com ele Minha vida mudou tanto Aposto que ele deve ter me acompanhado até pelas redes sociais Ai meu menino, você merece tudo de bom Você seguindo seus sonhos Eu já estou feliz Te preparei pra isso, meu amor Oi, filha A Bruna, ela saiu da agência Ela pediu pra sair E acabou também não sendo selecionada por desfile E é aí Por isso Só a Bianca, vai Achei que você gostaria de saber sobre Me conta, filho O que que tá acontecendo? Mãe, acho que tudo isso foi pela morte do pai dela Ela nunca mais deu satisfação Eu também não procurei Fico triste por ela Espero que ela se encontre novamente Ai mãe, o que tá acontecendo é tudo Cobranças demais Sabe, sem notícia alguma do meu pai É, minha filha Tá achando que a vida adulta é graça? Liga pra ela, filha Tenta entender o lado dela também Vou deixar de orgulho e vou ligar pra ela Ai mãe, eu vou sentir toda a sua falta E disso tudo aqui Mesmo depois de toda essa briga de anos Mas essas coisas acontecem Para nos fortalecer Também, meu amor Mas eu vou ficar bem aqui Vou te deixar aqui E vou preparar a janta, tá bom? Mãe, você não sabe Recebi uma proposta de desfilar Agora para uma marca francesa E isso quer dizer que eu vou pra Paris Filha Que incrível Saiba que eu vou ficar vidrando daqui de casa Meu Deus, minha filha vai pra Paris Você tem muito talento, meu amor Isso quer dizer, mãe Que eu vou ter que viajar Um dia antes do desfile É em um dia e no outro minha passagem Já tá paga pra ir direto pra universidade Sem problema, filha Você tem que arrumar suas coisas logo Já é começo da semana que vem Os dias passam voando Você sabe, né? Sei sim Relaxa Já arrumei tudo Coloquei tudo que eu preciso A única notícia ruim é que a Bruna não vai A coitada não tá conseguindo se reguei Depois da morte do pai E ela acabou saindo da agência Vou orar por ela, filha Vai ficar tudo bem Espero que ela vá pra universidade Ela não pode perder essa oportunidade, filha Eu vou dormir cedo porque amanhã eu vou ter que comprar algumas coisas pra poder levar Tá certo? Meu Deus Acabei de jogar uma oportunidade no lixo Bruna, sua única possibilidade agora é a universidade Bruna, antes de você falar eu tenho uma coisa muito importante para falar pra você Sei que desde que saímos da NSA não nos falamos mais Eu quero te falar que você é muito importante tanto pra mim quanto para todos que passaram na sua vida E não desista de você e nem dos seus sonhos Depois disso eu não tenho nem o que falar Você falou tudo o que eu precisava ouvir e é por isso que é muito importante pra mim E eu não mandei mensagem porque sim, eu precisava de tempo, eu e meu pai não nos dávamos bem Mas eu o amava E hoje eu acabei de jogar uma oportunidade no lixo Eu fiquei muito triste, mas eu compreendi seu sentimento Bruna, essa não é sua última oportunidade, tem muitas aí, sabe? Não desista nunca, você é muito mais do que isso Muito obrigada, eu fico feliz de ouvir sua voz e ter seu carinho ainda Agora eu vou ter que desligar E não, não vou desistir Tá, Bailhos, pensa no que eu te falei Te encontro na universidade Até lá Juro que tô muito ansioso e feliz que você vai pra NSU comigo Você merece tudo de bom mesmo Finalmente cumpri minhas obrigações E agora sim, posso focar no meu futuro E você não para de estudar pra advocacia não, tá? Eu ia até te falar Teve um número desconhecido que tava ligando pra cá Quando eu fui atender, não respondia nada Você sabe o que é? Não pode ser Não acho que não era ninguém importante Deixa isso pra lá Me conta, você e o Pablo nunca mais ouviu você falar sobre É, eu e o Pablo não temos certo Eu também prefiro não tocar no assunto Mas o pior é que vamos para a NSU E provavelmente ficar na mesma sala Ele é incrível Um amor de pessoa Mas você vai ter que encarar essa Alan, você já arrumou a sua mala? Já sim, pai Já guardo tudo que eu vou levar e precisar Filho Desde o ano passado Você não desenha mais Não faz mais seus croquis Você precisa voltar E tantas agências por aí Depois que você se apaixonou pelo Nicolas Parece que você se largou Você tem razão, pai Eu vou pensar direito Já que estou indo pra NSU E lá posso ter várias possibilidades De encontrar uma agência O senhor vai continuar por aqui mesmo? E a sua mãe sempre ensinei tanto a você Quanto a sua irmã Que vocês devem fazer o trabalho de vocês Olha só como a Chloe está hoje em dia Não, filho Eu vou viajar negócios E depois tirar umas férias Sem comparações, pai, por favor A Chloe é bem pior que eu E o senhor sabe muito bem o cão que você chama de filha Vou te levar na NSU Semana que vem Porque eu quero ver a Chloe E ver como ela está E você, Alan? Juízo, viu? Vou descansar agora Pode deixar, boa noite Até parece que eu vou deixar aquela aberração Tirar tudo que é meu de novo Gabriel, você tem noção Que a gente vai estudar na melhor universidade que tem aqui? Tipo, eu ainda não estou acreditando A ficha ainda não caiu Eu também, mas, sei lá Não estou preparado para ver a Bianca Depois que nós nos falamos esse tempo todo Ué, mas, pelo que eu lembro Você prometeu a ela que iria visitá-la É, mas acabou não acontecendo Você sabe que eu tive que viajar com a gente no ano passado E até hoje a gente não se fala Já não assisti o tempo Vamos parar com esse assunto E eu vou ter que ver ela pessoalmente Vai que, né? Cara, eu estou muito animado Tipo, rever todo o pessoal Finalmente tocar como DJ Já que tem muitas oportunidades por lá Tipo, véi Sério E eu vou focar em ser jogador Já que eu abandonei o Gramsci do Antil Eu preciso voltar a fazer o que eu gosto Vou focar mais em mim Filho Infelizmente não vai dar para te levar Meu voo está marcado para as nove Tudo bem, eu já ia falar com o senhor Que não precisa me levar E eu vou sentir muito a sua falta Não vou visitar você nem a Chloe Eu quero que você vá me visitar lá em Amicerdã E passar um tempo comigo Eu já vou Já estou com saudades E eu nem fui Tá, pai, tchau Tem que ir Olha para mim Você é muito forte, meu filho Você vai conseguir o que você quer, tá? Mas corra atrás dos seus sonhos Eu estou indo atrás do meu Eu te amo Ah, mãe Não quero ir mais Você vai ficar aqui sozinha Eu não vou ficar sozinha, minha filha Eu tenho que cuidar do heart, mano Tenho no escritório Aqui eu vou ficar bem Você, minha Mia Tem que ir Você Vai ter muita oportunidade Ao seu favor Lá na cidade grande Eu vou te ligar sempre, ok? E vou sentir muita saudade de você Lembro até hoje Quando é a primeira vez que você disse que queria ser médica com oito anos Desde sempre Acreditei como você, filha Agora é o seu momento de viver Em liberdade Vá, meu amor Para você não se atrasar, tá bom? Eu te amo, mãe Filho Por mais que a saudade seja intensa Eu vou estar aqui torcendo por você Você sabe, bem Eu sei, mãe Eu tenho que reconquistar meu sonho E ir atrás dos meus outros sonhos, sabe? Nunca é tarde demais E você também, mãe Não desista de conquistar o que você quer, tá? Eu vou estar lá Mas eu vou estar aqui Com você Ligando pra você E você também vai estar dentro do meu coração Tá certíssimo Você merece todo o sucesso do mundo, Pablo Eu lembro de você desde pequeno Pegando minhas roupas, sabe? Eu sabia que você iria pro mundo da moda Você não sabe o quão feliz estou com a sua coragem O que é agora? Fica com Deus Eu te amo Fica com a mãe Tenho que ir, mãe Vou fazer uma campanha E depois vou pra NCO Vá, filho Eu te amo muito Eu te vejo assim, forte e grande Eu me lembro de você pequenininha Silando com as minhas roupas e meus saltos Eu também acreditei em você Mas você também tem que acreditar em você Você não sabe a saudade que eu vou sentir de você E de dormir na minha cama Mas tenho que ir, né? Saiba que eu realizei o meu sonho Que eu vou lhe dar essa casa, mãe Eu te amo muito Merece todo o sucesso do mundo na passarela E ela tá concorrendo ao prêmio de modelo Influência Sims do ano Eu fiz questão de vir vê-la pessoalmente Meninas, vocês também vieram? E tô tão feliz por ter tido convidada Gente, eu acho que o desfile vai começar, viu? Tô muito feliz de encontrar vocês por aqui O desfile está prestes a começar Sente em seus lugares E vamos embarcar nessa viagem de moda Bianca, você foca na direção da frente, ok? E você levanta o queixo Certo Mas quem vai abrir o desfile? Eu Oi, mãe Feliz em te ver Bianca, você está bastante conhecida por aqui, acredita? Vanessa Tudo bem? Vanessa, eu tava com muita saudade, filha Ótimo Só me dá um segundo que eu tenho que atender o telefone urgente Ela tá tão calma, né? Da última vez ela não estava assim Sim, viajar faz bem pra ela Foi de imodetox, agora ela tá outra pessoa É bom que ela amadurece com esse tempo Alô? Ué, não lembra mais de mim, irmãozinha? Miguel? Miguel? Como que você conseguiu me ligar? Não sei, né? Por aí Eu só quero que você me tire daqui, Vanessa Já passei tempo demais nessa porra Miguel? Eu não posso falar agora Eu tenho um desfile pra abrir E não vai ser você que vai me atrapalhar Vanessa? Tá na hora Eu já estava indo Eu só vim beber uma água Com vocês Com vocês A nossa nova campanha De proporcionada para noivas com bordados de renda Bom dia Eu já estou me atrapalhar 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 Eu sabia que eu podia contar com vocês Muito obrigada A gente agradece muito a oportunidade Vejo você e essas modelos na premiação, ok? Você merece todo sucesso, amigo E eu quero essa coleta inteira na minha meta Obrigado, meninas Bianca, você vai ficar aqui durante o ano todo Sua estrada está sendo paga É melhor do que dormir naquele colégio Obrigada, Morgana Por tudo que você está fazendo por mim Só me dói não ver a Bruna aqui Mas enfim E vem cá Quem é aquela menina tal de Clay? Não tenho pressentimento bom por ela Confie na tua intuição, querida E fique longe dela Ela é capaz de tudo Para que ocorre os caminhos dela Ela é irmã do Alan Você sabia? Eu já ouvi uns boatos Que o Alan tinha uma irmã Mas não sabia que era ela Que é um conselho de mãe Só na batalha diferente com ela Ela já foi capaz de quebrar um salto Para uma modelo cair e perder o contrato Boa noite Você tem que descansar para amanhã, né? Amanhã tem aula Hoje mesmo vou voltar para a SimCity E inclusive Estou atrasada Muito obrigada novamente Agora vou comer algo e descansar Alô Sabia que podia contar com você Je happy É Já E Já 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 Já